Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante e hoje nós vamos descobrir o que é que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. Você que conhece o Espiritismo, você que admira o Espiritismo, você que simpatiza com o Espiritismo, pergunte-se a si mesmo, o que é que o Espiritismo tem de mais bonito? O que é que o Espiritismo tem de mais consolador? Hoje nós vamos descobrir nos textos de Allan Kardec o que é que o Espiritismo tem de mais bonito e de mais consolador. Qual é a maior consolação que o Espiritismo pode proporcionar? O que é que o Espiritismo tem de mais bonito? E para entender o que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador, nós vamos ler um texto que eu escrevi e que se encontra publicado lá no blog Mesa Girante a respeito dessas palavras do Espírito de Verdade. No capítulo 17 de O Livro dos Médiuns das Contradições e das Mistificações, mais especialmente no item 301, encontramos a sétima questão, que é sobre aquilo que Kardec havia classificado como sistema uniespírita ou monospírita, que, por sua vez, seria uma variedade do sistema otimista. Transcrevo a questão, vejamos o que ela diz. Que se deve pensar de doutrinas segundo as quais um só Espírito poderia comunicar-se e que esse Espírito seria Deus ou Jesus? Agora vamos ver a resposta que o Espírito de Verdade deu. O que isto ensina é um Espírito que quer dominar, pelo que procura fazer crer que é o único a comunicar-se. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus duramente espiará o seu orgulho. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais bem averiguados. Não merecem exame sério, pois carecem de raízes. A razão vos diz que o bem procede de uma fonte boa e o mal de uma fonte má. Por que haveréis de querer que uma boa árvore desse maus frutos? Já colhestes uva em macieira? A diversidade das comunicações é a prova mais patente da variedade das fontes de onde elas procedem. Aliás, os Espíritos que pretendem ser eles os únicos que se podem comunicar, esquecem-se de dizer, porque não o podem os outros fazê-lo. Então, nessa primeira parte da resposta, o Espírito de Verdade refuta o sistema monoespírita, que também é uma variação do sistema otimista. Já na segunda parte da resposta, o Espírito de Verdade vai entrar naquilo que ele diz ser o mais belo e o mais consolador que o Espiritismo possui. Então ele diz, São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprimi-las é remergulhá-lo na dúvida que constitui o seu tormento. É alimentar o egoísmo. Examinando-se com cuidado a doutrina de tais Espíritos, nelas se descobrirão a cada passo contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais evidentes e, por consequente, sinais certos da sua inferioridade. Essa é a resposta dada pelo Espírito de Verdade. Os argumentos colocados contra o sistema homonispírita ou monoespírita são claros e explicam por que esse sistema não sobreviveu. Esse texto não é sobre esse sistema, mas sobre algo na resposta do Espírito de Verdade que chama a atenção. O Espírito de Verdade define o que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. Pare agora e pense. Você que é Espírito, O que você considera ser o que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador? É a fé raciocinada que permite a confiança na existência de Deus? É o entendimento da justiça divina pela lei de causa e efeito? É a prática da caridade? É o resgate da moral dos ensinamentos de Jesus? É a paz interior proporcionada por uma compreensão maior da vida? Para o Espírito de Verdade, não é nada disso. Não pelo menos diretamente. O que ele aponta como sendo o que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador são as relações do mundo visível com o mundo invisível. Mas ele não para por aí. Ele especifica qual exatamente é essa grande consolação do Espiritismo. Em que estaria toda a beleza da doutrina espírita? Não somente nas relações do mundo visível com o mundo invisível, de um modo genérico. Qualquer. Mas nas relações dos homens com os seres que lhes são caros. Isso é muito importante e deve nos fazer pensar maduramente a respeito. Afinal, é fato que na atualidade, a imensa maioria dos Espíritas não goza do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. Quantos e quantos Espíritas nascem, crescem, se reproduzem e morrem sem jamais terem recebido pelo menos uma notícia de um familiar ou de um amigo morto? Eu disse há pouco que as relações que o Espírito de verdade descreve não são as relações genéricas. Por exemplo, quais as das reuniões de desobsessão que mais se assemelham a emergências de hospital porque se precisa fazer a caridade? Nada de errado com as emergências hospitalares. Nada de errado com a caridade. Mas nessas reuniões, em geral, não há espaço para comunicações pessoais. Até porque não é esse o objetivo das desobsessões. É claro que existem exceções e aqui e acolá o Espírito de um parente ou de um amigo de um dos trabalhadores da Alma Comunicação em reuniões que visam um tratamento espiritual. Mas lembre-se, você terá que ser trabalhador do grupo espírita. Para ser trabalhador, você terá que ter feito o curso A ou o curso B. E para ser trabalhador na sala mediúnica, você terá que ter feito um curso de mediunidade, módulo 1, módulo 2, etc. Dependendo do grupo espírita, da porta da rua até a reunião mediúnica, existe um longo caminho. Desafio você a ir em algum centro espírita e dizer que gostaria de receber a comunicação de algum ente querido. Você vai ouvir algumas desculpas, dizendo que não é bem assim, não, não é bem assim, não é desse jeito, não é assim que o Espiritismo funciona, não é assim que o centro espírita trabalha. E então serão levantadas uma série de justificativas que quase sempre não têm relação com o que Kardec ensinou. No final das contas, você ouvirá tantas dificuldades para que a coisa aconteça, tantos perigos que é melhor deixar para lá. Lembro da conversa que tive com um amigo espírita que atendeu uma pessoa que havia buscado o centro com essa intenção. A pessoa foi no centro espírita com a intenção de receber alguma mensagem de um parente, de um amigo. Sabe o que ele disse para a pessoa? Que o centro espírita não faz DDA. E aí, obviamente, quando ele me disse isso, eu fiquei me perguntando o que seria DDA. Ele disse, o centro espírita não faz discagem direta do além. Veja bem, os grupos espíritas são livres para estabelecer sua organização, da forma que bem entenderem. Mas quem disse que a prática mediúnica é patrimônio exclusivo dos centros espíritas? Quem disse que só no grupo espírita se pode obter comunicações de qualidade? Quem foi que determinou que só através de reuniões realizadas dentro das quatro paredes de um centro espírita é que existe a assistência dos espíritos elevados? Eu sei quem nunca disse isso. Allan Kardec nunca afirmou nada parecido com isso. Ah, mas você está esquecendo do trabalho dos grandes médiums. Você pode dizer, você que nos assiste, você pode dizer, mas os grandes médiums. Através deles, é possível obter a comunicação dos parentes, dos amigos. É ao trabalho deles que o espírito de verdade se refere. Veja Chico Xavier para dar um exemplo. Tudo bem, então vamos contar quantos médiums desenvolvem um trabalho assim? No Brasil, podemos contar nos dedos das mãos. Quantos realizam um trabalho na mesma cidade que a sua? não tem na sua cidade? Quantas vezes você viaja para outros locais para encontrar médiums? E quem não tem dinheiro para viajar, faz o quê? Onde esses médiums trabalham? é só você chegar que você recebe as comunicações? Tem fila, tem a espera. Veja que algo tão importante nas palavras do espírito de verdade não poderia, não pode ser tão difícil, tão inacessível e tão caro. digo caro porque pense bem, se é preciso viajar, se hospedar e aguardar até que se tenha notícia de um ente querido falecido, então todos que não têm condições financeiras estariam privados do gozo do que o espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. Não faz nenhum sentido. Outra coisa, se surgir um médium onde você mora que se preste a essas comunicações, ele vai sofrer alguns preconceitos. Vão dizer que o médium está imitando o Chico como se imitar o Chico fosse algo errado, que o médium está obsediado, que o médium quer ter fama, quer aparecer. Ora, se não é todo médium que pode ser Chico Xavier e como Chico Xavier morreu, então vejamos quantas dificuldades para se obter tais comunicações. Eu tenho absoluta certeza de que não era nada disso que o espírito de verdade estava falando. Para se conseguir o que o espiritismo tem de mais belo e mais consolador, não é possível que hajam tantas dificuldades ou tantos perigos como costumam dizer por aí aqueles que não entenderam Allan Kardec. Disse o espírito de verdade sobre a importância da relação dos homens com os espíritos seus entes queridos ou amigos. Abre aspas. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro que o desprendem do mundo material. Suprimi-las é remergulhá-lo na dúvida que constitui o seu tormento. É alimentar-lhe o egoísmo. Allan Kardec desenvolveu muito bem isso que o espírito de verdade disse nessa frase. Identificam o homem com o seu futuro que o desprendem do mundo material. No artigo Utilidade de certas evocações particulares na revista espírita de julho de 1863 Kardec diz o seguinte e no texto do blog nós temos lá os links e eu vou colocar aí o texto na descrição para você ter acesso a todos os textos que o meu texto no blog faz referência. Então o artigo diz o seguinte neles os espíritos inferiores a ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima nós a compreendemos melhor pois nos toca mais de perto aprendendo através deles mesmos em que se tornaram o que pensam o que experimentam as pessoas de todas as condições e de todos os caracteres tanto os homens de bem como os viciosos tanto os grandes quanto os pequenos os felizes como os infelizes do século numa palavra os homens que viveram entre nós que vimos e conhecemos cuja vida real nos é conhecida como suas virtudes e seus caprichos compreendemos suas alegrias e os seus sofrimentos a eles a eles nos associamos e colhemos o ensino moral tanto mais proveitoso quanto mais íntimas as relações entre eles e nós pomo-nos mais facilmente no lugar daquele que foi igual a nós vou repetir aqui essa última colocação de Allan Kardec a eles nos associamos e colhemos o ensino moral então vejam dessa relação com os espíritos mais próximos colhemos o ensino moral e aí Kardec vai enfatizar esse ensino moral tanto mais proveitoso se torna quanto mais íntimas as relações entre os espíritos que se comunicam e nós porque pomo-nos facilmente no lugar daquele que nos foi igual então parentes e amigos íntimos proporcionam um impacto moral reflexões filosóficas de uma ordem muito mais eficaz nesse artigo de Kardec a respeito da utilidade de certas evocações particulares nós encontramos aqui o desenvolvimento daquilo que o espírito de verdade disse lá quando ele afirma que identificam o homem com o seu futuro que o desprendem do mundo material porque através dessas relações o homem é levado a se enxergar de outra maneira e essas relações para ele são relações próximas que o fazem refletir é como se nós nos víssemos num espelho a partir de pessoas que nós conhecemos muito bem o jeito de ser as manias as qualidades ora se fulano que eu conhecia muito bem hoje sofre no mundo dos espíritos poxa eu tenho o meu jeito de ser é muito parecido com o dele e eu vejo que hoje enquanto espírito eles sofrem a razão daquilo obviamente eu sou chamado a repensar também a minha conduta e o meu jeito de ser para mudar porque eu vejo naquele parente naquele amigo as consequências desse meu jeito de ser desse meu jeito de sentir desse meu jeito de pensar eu continuo o meu texto a partir dessas relações o homem é levado naturalmente a desenvolver um sentido mais amplo porque a morte não é para ele mais uma barreira tem a oportunidade de se comunicar com seus entes queridos e a partir daí os princípios espíritas se consolidam de um modo prático não se trata mais de uma pregação mas de uma constatação constatação pessoal a vida futura não é algo para se crer no caso é algo que se observa então tudo que você estuda no espiritismo toda a teoria você ao experimentá-la você de certa forma você toca no mundo dos espíritos e ele ele atinge de uma maneira muito mais direta os princípios espíritas não são apenas um discurso você pode vivenciá-los e observá-los a partir dessas comunicações dessa observação o homem é levado espontaneamente a sair de dentro do seu egoísmo porque se altera o seu ponto de vista o ponto de vista que eu faço referência a um texto que se encontra no evangelho segundo o espiritismo que é uma leitura obrigatória no texto também está o link para esse outro texto que se encontra no evangelho segundo o espiritismo e lá nós vamos encontrar exatamente essa virada que o espiritismo proporciona a partir de todas as reflexões filosóficas que o homem é levado a fazer a partir do momento que ele estabelece contato com os espíritos mais particularmente e principalmente quando essas comunicações essas relações que ele estabelece com os espíritos são relações com amigos e familiares que faleceram para concluir o meu texto eu digo o espírito de verdade não se enganou quando disse que as relações do mundo visível com o mundo invisível dos homens com os seres que lhes são caros é o que o espiritismo tem de mais belo e de mais consolador se você ainda tem alguma dúvida sobre isso você precisa ler o artigo da revista espírita de setembro de 1859 é um artigo chamado o lar de uma família espírita que também se encontra lá no texto o link para esse outro artigo esse artigo é para escandalizar qualquer espírita menos afeito a obra de Allan Kardec se você comentasse no centro espírita que uma família nos dias de hoje faz o que essa família espírita descrita no artigo fazia eu tenho certeza que alguém vai gritar blasfeme se trata de uma mãe que juntamente com seus filhos evoca o marido recém falecido sim o marido morreu a mãe e um dos filhos eram médiums o marido era evocado e se comunicava em casa regularmente veja o que Kardec diz sobre isso abre artas é um espetáculo realmente edificante a vida dessa piedosa família alimentadas todas as ideias espíritas essas crianças não se consideram separadas do pai para elas ele está presente como são belas essas reuniões na sua tocante simplicidade como tudo ali fala ao coração como é possível sair delas sem estar impregnado do amor ao bem nenhum olhar de mofa nenhum sorriso cético vem perturbar o piedoso recolhimento e na conclusão do meu texto eu digo sinto muito informar mas estamos longe de vivenciar toda a beleza e toda a consolação do espiritismo e isso se explica porque relatos como esse nunca chegaram até nós e nunca chegaram porque Allan Kardec continua sendo ignorado mas Allan Kardec está ao alcance de qualquer um o espiritismo está ao alcance de qualquer um resta-nos estudá-lo e conhecê-lo a fim de que possamos gozar o que o espiritismo tem de mais belo e de mais consolador então esse é o nosso texto que está lá publicado no blog Mesa Girante aqui fizemos a leitura a leitura a respeito dessas palavras do espírito de verdade que vai aí nos esclarecer para que nós meditemos seriamente a respeito do que o espiritismo tem de mais belo e de mais consolador a fim justamente de que nós possamos tirar do espiritismo tudo o que ele pode nos dar nos proporcionar se você gostou do vídeo curta compartilhe comente é muito legal o debate gerado a partir das reflexões que Allan Kardec nos proporciona então é isso valeu muito obrigado obrigado